1, 2, 3, 4, 5, Namor Blocks 6, 7, 8, 9, 10, Namor Blocks 1 e mais outro 1 é 2 E mais outro 1 é eu É o 3 5, 4, 3, 2, 1 Divertão inteligente Conte com a gente os Namor Blocks Oi, testando 1, 2, 3, 4, 5 Olá, numerolândia Eu sou uma rockstar Mas agora vão conhecer uma superstar Com uma pequena ajuda dos meus amigos 5 3 15 20 25 30 35 40 45 E 50 Vamos arrasar! Eu sou 50 E do rock eu sou a superstar Eu sou demais Sempre pedem mais minha guitarra Eu vou tocar Te precisar É só chamar E agora eu vou contar Em 5 5, 10, 15, 20 25, 30 35, 40 40 40 E 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 É! E do rock eu sou a superstar Eu sou demais, sempre pedem mais Minha guitarra eu vou tocar Se precisar é só chamar E agora eu vou contar Em cinco Cinco, dez, quinze, vinte, vinte, cinco, trinta Quinta, cinco, quarenta, quarenta e cem Cinquenta Cinquenta Dez cincos Dez cincos, dez estrelas Tocando pra valer Cada uma tem cinco blocos Somando você vai ver Pode crer Cinco, dez, quinze, vinte, vinte, cinco, trinta Trinta e cinco, quarenta e cinco Cinquenta Cinquenta blocos Eu sou cinquenta E do rock eu sou a superstar Eu sou demais, sempre pedem mais Minha guitarra eu vou tocar Se precisar é só chamar E agora eu vou contar Em cinco Cinco, dez, quinze, vinte, vinte, cinco, trinta Trinta e cinco, quarenta, quarenta e cem Cinquenta Cinquenta Todo mundo Dez cincos Cinquenta E eu não brinco Cinquenta Um cinco e um zero Cinquenta É o que eu espero Cinquenta Cinco, dez Cinquenta Vocês tão fiéis Cinquenta Um cinco e um zero Cinquenta É o que eu me espero Cinquenta 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 Quarenta e cinco Quarenta Trinta e cinco Trinta Vinte e cinco Vinte Quinze Dez Cinco Decolar Cinco, dez Cinco foguetes Do espaço a navegar Contando as pontas das estrelas Antes de voltar Cinco pontas em cada estrela Cinco Dez Vinte Cinco Trinta Quarenta Cinquenta 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 pontas brilhantes Eu sou cinquenta E do rock eu sou a superstar Eu sou demais Sempre pedem mais Minha guitarra eu vou tocar Te precisar É só te amar E agora é com vocês Em cinco Cinco, dez Quinze, vinte Vinte, cinco Trinta Trinta Cinco Quarenta Quarenta Cinco E cinquenta De novo Cinco, dez Quinze, vinte Vinte Cinco Trinta Trinta Cinco Quarenta Quarenta Cinco E cinquenta Cinco Cinco É Uou 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 Uou